Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a Rafa Oi galera! E vocês lembram daquele outro desafio que a gente fez, que a gente falou que ia ter revanche? Então nós estamos aqui com a revanche pra ver se dessa vez vai empatar de novo ou se alguém vai ganhar Se você tá torcendo pra mim, coloca aqui a hashtag vai time ju E se você tá torcendo pra Rafa, mostra Hashtag vai time Rafa Isso aí, muita curtidinha nesse vídeo hein galera Bastante curtidinha E se inscreve logo no canal pra gente fazer 4 milhões de inscritos Então se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa galera E se você quer assistir, vem comigo! Eu acho que vocês já viram outro desafio que teve Mas eu vou explicar pra quem chegou agora, que é o de paraquete Mas eu fiz assim, vão ter várias marcas bem parecidas Tipo, Marshmallow da Fini contra Marshmallow de Haribo A gente vai estar vendada E vai ter que descobrir qual da Fini e qual da Haribo, entendeu? É bem assim, é bem legal Então vamos começar Vamos se vendar, meu pai tá aqui de novo com a gente Então vamos começar Olha só gente Esse aqui Esse aqui vai pra Juju Bota pra mim primeiro Esse aqui Ah não, não, Rafa Vai pra Rafa Eu acho que Vou tirar daqui o saco A chumela é bem pouquinho, né? Vou achar ele bom? Ah, pra porquinho, né? Hum, eu já sei Calma Eu acho que o meu é Haribo Vamos trocar Cadê o seu? O meu é Haribo Eu tenho certeza Calma Hum, esse é Haribo É muito, é mais duro Esse é Haribo Esse aqui é muito menor Esse é Haribo Esse é Fini E você achava que o Fini era Haribo? Não, mas eu troquei Mas você já fez isso também Eu estava, eu dei bom, é positivo pra você Tá bom Mas esse aqui é Fini Esse eu acho que é Haribo Muito bem Vamos pra isso Uh Meu Deus Meu Deus Pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai, eu quero respirar Eu não quero Eu queria ter a venda Ai, meu Deus Deixa a venda Calma, papai Calma, calma O pai vai comemorar, pô Meu Deus Olha só, gente Isso aqui vai pra Juju Tá? Não pode por enquanto, tá, Ju? Vou botar na tua mão, mas não pode Esse aqui, gente, ó Esse aqui vai pra Haribo Vai, Haribo Pode já? Vai Eu acho que esse não é Ruffles Só vou trocar Eu acho que o meu não é Ruffles Esse aqui não é Ruffles Tá Não Pera Tô numa dúvida, hein? Quer que eu tenha mais pra vocês? Eu já sei Esse aqui não é Ruffles Esse aqui não é Ruffles Esse aqui, ó O que eu tava comendo não é... O que eu tava comendo era Ruffles Presta atenção Esse aqui Pra vocês primeiro O que vocês comeram primeiro era o quê? O que eu comi primeiro não era Ruffles O que eu comi primeiro era Ruffles E o que eu tô comendo agora não é Ruffles E o que eu tô comendo agora é Ruffles O que eu tô comendo agora é Ruffles Finalmente eu tô comendo agora é Ruffles Essa aqui é dura E essa daqui tem mais gosto de churrasco Não, a Ruffles aqui tem mais gosto de churrasco A Ruffles é mais gostosa Tá, tá, boa Vocês tão arrebentando, hein? Agora, esse aqui eu acho que vocês vão errar Meu pai, ele tá um superfuso, né? Esse aqui eu acho que... E ele tá tossindo em cima do alimento Ai, Jesus Esse aqui eu acho que vocês vão errar com certeza Isso aqui é o seguinte Eu vou dar o burbu de aberto pra vocês Ah, o burbu de aberto? Vocês vão simplesmente dar uma mordida Tá Certo? Certo Vou dar uma mordidinha Hum, eu tô comendo isso aqui, cara Dá-me Calma, olhão, calma Já deu garrafa, já? Você já deu garrafa, pai? Calma, olhão, calma Calma, olhão, olha só Então, gente, a Rafa Ela vai pegar esse aqui, ó A Rafa vai pegar esse A Rafa, só segura por enquanto, não morre A Juju Vai pegar Esse aqui, ó Olha o bacana, filho Pode? Pode? Pode Esse vai ter um bem molhado Calma aí, não dá pra identificar, não Não dá pra identificar, não é? Calma aí No meio do box No meio do mac O vídeo pra ver se eu nasceu, calma Cadê? Aí É, esse é do Bob's É, esse é do Bob's Não, não sei o que Esse é do Bob's Muito bem Todas as duas erradas Sério? Eu sabia que eu tava sentindo um gosto de pereiro Sério? Todas as duas erradas Eu sabia que eu tava sentindo um gosto de pereiro Mas eu fiquei com medo de falar Não, 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 Ju Eu tenho mais coisa ainda Não, não Esse é do Bob's Esse é mais gostoso Esse é do Bob's É o mais gostoso mesmo É? É Segura aqui, Rafa Ah, senhor Ah, senhor, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Ah, calma, calma, por favor Segura aqui, Ju, não bebe por enquanto ainda Eu só vou mostrar pra galera Eu só vou conseguir a gente ficar assistindo a canudo Ó, o da Rafa Ué, não tem canudo não? Calma, gente O da Rafa é esse aqui O da Ju É esse aqui Tá derrubado demais Eu tenho que tentar isso, cara Você também Bom, então vamos lá Dá-me canudo Quer canudo? Pô, por todo mundo Não, 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 não Tem canudo aí Pra fazer graça Pra graça Pra não chegar Ah, é, é, é diferente Pra ter muxo aqui no canudo Então Então Relembrando, ó O Ju, esse aqui A Pai, quero logo tomar E a Rafa, esse aqui Pode? Pode, pode Esse aqui Tá bom? Esse aqui eu tô bebendo é do McDonald's Não O que eu tô bebendo é do McDonald's Eu acho que esse aqui eu tô bebendo é do McDonald's O que eu tô bebendo é do McDonald's Tá, me dá Cadê? Cadê, pai? Cadê, pai? Não, deixa a gente fazer o molhado Eu não acho Esse é o do Bob's Eu acho que esse daqui é do Bob's Esse aqui eu tomei agora é do Bob's Ai, esse eu tomei agora Acho que esse aqui é do McDonald's Ai, não sei Esse é do Bob's Esse aqui é melhor Esse é do Bob's O que eu tô tomando agora é do Bob's E o seu, Rafa? Esse aqui é do McDonald's E aí, pai? Olha, a Ju, desde o começo Ela foi assertiva nas duas opiniões dela Tanto a do McDonald's quanto a do Bob's E a Rafa, ela ficou em cima do burro Apesar dela vai ter mudado a opinião dela Mas ela, no início, ela errou Mas, pai, eu refei Esse aqui é o do... É, esse aí agora é do McDonald's Viu? É, o do McDonald's Quente O do McDonald's é mais doce Ah, não, o Bob's é muito bom O do McDonald's não é claro O do Bob's é mais doce, é melhor Você gosta mais do do McDonald's? Eu prefiro o do McDonald's Qual que eu tava tomando então? Deixa eu provar Você gosta do Bob's? Eu tomei qual? Esse é do Bob's Você tá tomando do Bob's, maluca? Esse é do McDonald's Esse é do McDonald's? Esse é do McDonald's? Esse é do McDonald's? Deixa eu repetir a prova de novo? Não, esse é do McDonald's Não, pera aí Esse aqui tá falando de agora Tá na mão da joia O do canão do vermelho é do Bob's Tem certeza que o canão do vermelho é do Bob's? Então, eu acertei Não, não, eu tô acertando desde o começo Esse aqui é do McDonald's Esse aqui é do McDonald's Esse aqui que você tá tomando que era a unha do Bob's? Não, se você tava tomando era esse do McDonald's Não, tá certo Eu tô se ganhando no McDonald's Não, esse é o que eu não gostei É É, era o McDonald's Tu pegou no início Não Peguei no início do Bob's Do Bob's E falei que era o McDonald's E aí, esse aqui que você tá tomando É o do McDonald's Me ajudei no começo Ela acertou Ela falou que era o McDonald's Quando eu trocou Ela falou que era o Bob's McDonald's é mais doce Ele não pode ser mais aguarda É muito chatinho E aí, eu falei que eu não consigo tomar o do McDonald's todo É muito doce E aí, eu não sei como é que vai ficar esse placar Depois vocês... Eu acho que a gente... Pô, você não tá anotando? Não, é só ver a filmagem ali Você vai ver a filmagem Eu acho que empatou Eu também acho que empatou Empatou Eu acho que empatou Gente, empatou de novo Eu não tô acreditando Nossa, esse vídeo já merece muito like Então já capricha na curtidinha Comenta aqui embaixo Se você quer mais vídeos desse tipo Mas que eu achei que ficou super legal Super engraçado Nos siga na gente Se você acha que não tá aparecendo aqui na tela E pra se inscrever no canal É só você clicar aqui, ó Pra gente fazer logo 4 milhões E se você não quiser parar por aqui E quer mais diversão É só clicar nesses vídeos Que vão tá aparecendo aqui na tela Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau